Item de número 5. Processo 48.500.0038.84.2016-15, que trata do resultado da audiência pública 96 de 2016, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução 581 de 2002, que trata dos requisitos mínimos a serem observados para compartilhamento de infraestrutura de agentes do setor de energia elétrica por agentes do setor de telecomunicação e petróleo. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Então, a resolução conjunta ANEL-ANATEL-NP nº 1, de 24 de novembro de 1999, aprova o regulamento conjunto para compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo. O artigo 5º dessa resolução conjunta atribui competência à agência reguladora do setor de atuação do detentor para regulamentar os requisitos mínimos, a fim de atender aos parâmetros de qualidade, segurança e proteção ao meio ambiente, dentre outros. A resolução nº 581, de 29 de outubro de 2002, estabelece os requisitos mínimos aplicáveis ao cumprimento disposto do CAPT do artigo 5º do regulamento conjunto para compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicação e petróleo, aprovado pela resolução conjunta ANEL-ANATEL-ANP nº 1, de 99. A resolução conjunta ANEL-ANATEL nº 4, de 16 de dezembro de 2014, aprova o preço de referência para compartilhamento de postes entre distribuidora de energia elétrica e prestadora de serviços de telecomunicação, a ser utilizado nos processos de resolução de conflito e estabelece regras para o uso de ocupação dos pontos de fixação. Na sexta reunião pública extraordinária de 2015, que foi realizada em 16 de dezembro, a diretoria da ANEL instaurou a audiência pública 96 por intercâmbio documental, de 23 de dezembro de 2016 a 24 de fevereiro de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para editar a resolução contendo os novos procedimentos para o compartilhamento de infraestrutura de concessionária e permissionária de energia elétrica com agentes do mesmo setor, bem como com agentes do setor de telecomunicação, petróleo e gás, com a administração pública direta ou indireta e com os demais interessados. A superintendência de regulação do serviço de distribuição e a superintendência de concessão, permissão e autorização de transmissão e distribuição analisaram as contribuições enviadas durante a audiência pública na nota técnica 114, de 28 de novembro de 2017. É o relatório e, nesse caso, haverá uma apresentação técnica. Então, eu chamo o Ronald, da SRD, que vai realizar a apresentação técnica. Obrigado, doutor André. Então, a apresentação é bem breve. O primeiro ponto que eu queria aproveitar para relembrar aqui é que existe uma regulamentação conjunta para esse tema do compartilhamento de infraestrutura, que envolve a NEL, a ANATEL e a ANP também. E as agências têm regulamentações próprias. Então, no caso, a resolução 581 de 2002, que foi revisada no âmbito da P96, 2016, ela é anterior à resolução conjunta 4. Então, essa foi a primeira motivação, adequar a nossa regulamentação específica, da ANEL, a alguns comandos que foram incluídos na regulamentação conjunta de 2014. E havia também mais algumas motivações que são muito importantes relembrar aqui. A questão de englobar o compartilhamento de infraestrutura que já existia com outros interessados, que não agentes de telecom, por exemplo, agentes do poder público que também compartilham a nossa infraestrutura. A necessidade que é urgente, premente, de fornecer melhores instrumentos às distribuidoras para combater a ocupação irregular e buscar a regularização das normas técnicas da ocupação, principalmente dos postes da rede aérea de energia elétrica. É um aspecto prático para buscar a maior eficiência, de retirar a obrigação de ser homologado pela ANEL os planos de ocupação. Então, com a P96, os planos de ocupação são aprovados por normas técnicas das próprias distribuidoras. E também é uma simplificação buscando uma maior agilidade na homologação pela ANEL dos contratos de compartilhamento. Essa homologação é necessária para dar efetividade a esses contratos. Esses sete principais aprimoramentos estão registrados no voto do doutor André. Eu vou comentar os três primeiros apenas, aqui na apresentação, porque eles são os que estão diretamente atrelados àquele objetivo, àquela motivação de dar mais instrumentos, mais ferramentas às distribuidoras para buscar a regularização da ocupação. O primeiro deles foi a conceituação do que é a ocupação à revelia e a ocupação clandestina. A ocupação à revelia é a ocupação, por exemplo, de um poste ou de qualquer outra infraestrutura que não consta do projeto técnico previamente aprovado pela distribuidora. Então, aqueles agentes de telecom, os chamados ocupantes que desejam ocupar alguma infraestrutura, eles precisam aguardar, eles submetem um projeto técnico à distribuidora e precisam aguardar essa aprovação antes de ocupar a infraestrutura. Mas existe um subconjunto dessa situação de ocupação à revelia, que são aquelas ocupações por entidades, vamos chamar assim, ou agentes que não possuem contrato algum de compartilhamento de infraestrutura com aquela distribuidora. Então, só para facilitar o entendimento, a ocupação à revelia. Pode ser de um ocupante que tem um contrato, por exemplo, para ocupar mil postes e, por alguma razão, na hora de efetuar a ocupação, ocupa mil e dez, mas dez postes além daqueles mil que estavam no plano, que estão no projeto TEC aprovado. Então, esses dez postes a mais, eles foram ocupados à revelia. Uma outra situação, usando esse mesmo quantitativo, seria um agente de telecom que nunca procurou a distribuidora, nunca apresentou um projeto técnico para a ocupação de postes e simplesmente decide, por qualquer razão, lançar e ocupar esses mil e dez postes, no meu exemplo. Então, a ocupação clandestina é um subconjunto dos casos de ocupação à revelia, que, além da questão de não haver um projeto técnico suportando a ocupação daquele ativo, daquela infraestrutura, o ocupante, o ente que faz essa ocupação não possui relacionamento, não possui um contrato algum vigente com a distribuidora. Ou, então, ele não se identificou, ele lançou o cabo, o cabo não possui identificação e a distribuidora fez uma notificação genérica a todos aqueles que possuem contrato com ela e ninguém apareceu para dizer que era o dono daquele ativo. Então, caracterizados esses dois tipos de ocupação irregular, a nova regulamentação, ela prevê um trâmite que pode levar à retirada de cabos, fios, cordoalhas e outros equipamentos desse ocupante. No caso de não regularização das normas técnicas, após notificação pela distribuidora ou não cumprimento de obrigações pecuniárias do contrato, o que a distribuidora pode fazer é demandar a comissão de resolução de conflitos solicitando uma autorização para retirar, em função dessas duas situações que estão em azul mencionadas. No caso da ocupação clandestina, conceituada, como eu expliquei no slide anterior, ou em situações emergenciais com risco iminente de acidente, por exemplo, a população, o detentor, que no caso é uma distribuidora, pode efetuar a retirada desses ativos sem ter que recorrer à comissão de resolução de conflitos, comissão conjunta de resolução de conflitos, que participam a ANEL, a ANATEL e a ANP, para poder fazer essa retirada. Então, isso aí foi um avanço importante, naquele sentido que eu mencionei anteriormente, de dar mais ferramentas para a distribuidora combater aquelas ocupações irregulares. E um terceiro ponto que a gente gostaria de destacar aqui, em relação ao aprimoramento que foram feitos com a P96, é a questão de inclusão de quatro novas cláusulas obrigatórias nos contratos de compartilhamento. A questão da responsabilidade objetiva do ocupante sobre eventuais danos causados à infraestrutura do detentor. Então, por exemplo, dependendo do número de cabos, da bitola, desses cabos, a tração, a tensão, o esforço no poste, por exemplo, pode causar danos à estrutura que exijam trocar o poste. Então, isso agora tem que estar previsto em contrato explicitamente, em alguma cláusula. A questão de prerrogativo do detentor de fiscalizar obras do ocupante, tanto na implantação daquele plano de ocupação aprovado, quanto na manutenção e adequação dessa ocupação. mencionado anteriormente, possibilidade do detentor retirar cabos e equipamentos do ocupante. Então, não apenas vai ter a previsão regulamentar, mas como isso também estará explícito em uma cláusula do contrato, para não haver dúvida que pode ocorrer e em que condições pode ocorrer. E a última cláusula obrigatória que foi incluída é a questão do tratamento acerdado no caso de não cumprimento de obrigações pecuniárias, chamada inadimplência com essas obrigações pecuniárias. Muito obrigado. Obrigado, Ronald, pela didática apresentação. Procuradoria. A Procuradoria analisou a minuta de resolução normativa por meio do parecer 604-2017, tendo asseverado que a minuta sobre o aspecto jurídico legal encontra-se adequada e pronta para ser submetida à apreciação da diretoria colegiada. Senhoras e senhores diretores, o voto busca retratar o que didaticamente apresentou aqui o especialista da área, o Ronald, e se não houver objeção dos senhores, eu passo direto ao dispositivo. Então, passo direto ao dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-003884-2016, Gisto 15, voto por aprovar a resolução normativa, minuta anexa, que estabelece os procedimentos para o compartilhamento de infraestrutura de concessionárias, permissionárias de energia elétrica com agentes do mesmo setor, com agentes dos setores de telecomunicações, petróleo, gás, com administração pública direta ou indireta e com os demais interessados. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu queria fazer um destaque, André. Tiago foi rápido no gatilho. Da importância aqui dessa resolução conjunta. Isso aí é uma terra de ninguém. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de ter uma série de dificuldades, principalmente com as empresas de telecomunicação, quando elas estavam iniciando os seus contratos de TV a cabo, que era um problema seríssimo da ocupação. E, evidentemente, tinha objetivos distintos, interesses distintos. Eu acho que esse... Eu quero destacar a sua iniciativa na época de buscar a Anatel para discutir essa questão. A SRD também teve um papel decisivo. E hoje nós chegamos numa situação que eu considero importante. Primeiro, existe um ativo, que é da distribuidora. Existe um espaço a ser ocupado, que na época nunca foi respeitado. Quer dizer, na falta de um normativo, existe um espaço. E na medida que você vai aumentando o nível de tensão, você vai ocupando pela tensão mais alta, a tensão mais baixa. Depois, o sistema de telecomunicação, toda a rede de telecomunicação. Mas tem uma questão. Aquelas estruturas foram dimensionadas para suportar as estruturas de alta e baixa tensão. Então, consequentemente, quando você vai no alinhamento reto, é até possível você colocar. Mas quando você tem ângulos, derivações, certamente aquelas estruturas não estão dimensionadas. Então, o fato de não haver uma aprovação prévia dos projetos, uma avaliação do carregamento das estruturas, isso poderá ensejar acidente. Eu acho que essa norma vem objetivamente por esses quatro itens. Não só definir responsabilidade, definir custos associados, se houver necessidade de mudar. Mas o mais importante é que a gente possa esclarecer para a sociedade o que é a instalação da distribuidora e o que é a instalação das empresas de telecomunicação. E é muito comum, por exemplo, você ter uma situação dos cabos de telecomunicação lá embaixo, com uma flecha muito elevada, e a sociedade perceber ou imaginar que aquilo é responsabilidade da distribuidora, não aquilo é da área da telecomunicação. Então, acho que avançamos, avançamos até porque, e aí eu quero ainda destacar o seu trabalho, de ampliar o diálogo que não existia, pelo menos nesse caso específico, da ANEL com a ANATEL. Então, é um destaque que eu faria nessa decisão que nós estamos tomando agora. Muito bem colocado, doutor Reif. Muito bem pontuados os avanços que estamos alcançando na regulamentação. E também, assim como o senhor coloca, eu gosto aí aqui de frisar o trabalho e o esforço conjunto feito com a ANATEL. Acho que é uma parceria que a gente tem com outras agências reguladoras. Temos com a ANA nas matérias pertinentes à questão de água, mas que isso engrandece o ambiente regulatório do país. Em votação... Com o relator. Eu também me voto com o relator. Proclamo que a diretoria colodiada por unanimidade decidiu aprovar o processo 48.500.00.38.84.2016, dígito 15, nos termos do dispositivo de voto do relator. Próximo.